A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O Governo do Estado vai autorizar na próxima semana a nomeação de 178 policiais militares com o objetivo de suprir o mesmo número de servidores temporários que não tiveram os contratos renovados no mês passado. O Diário Oficial, porém, deve apontar um montante superior de 222 aprovados no concurso mais recente da corporação. Desses, 44 serão suplentes e vão ser convocados em caso de desistência. Mesmo depois da publicação prevista para segunda-feira, os nomeados ainda terão de entregar documentos e os exames médico e toxicológico. O presidente da associação que representa cabos e soldados salienta que a quantidade de IPMs que se desligou somente em 2016 é maior que o número de policiais que vai ser chamado. No comando da Brigada Militar, a informação é que as atividades desempenhadas não sejam as mesmas, ainda que se trate de um processo de reposição. O quadro atual de policiais militares atuando no Estado é composto de 21.269 PMs, com 1.892 atuando em áreas administrativas. O policiamento ostensível fica a cargo de 19.377 policiais militares. Mas a própria corporação admite que o número ideal é de pelo menos 37.050 policiais. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.